Entrevista exclusiva com o ator Júlio Rocha. Ele foi muito simpático, abriu o coração e vai falar sobre tudo, até sobre a criticada reprise da novela Finestampa. Devo dizer, iniciar esta entrevista, na verdade, dizendo que é um prazer inenarrável estar aqui conversando com uma pessoa que a gente estava morrendo de saudade, que é ele, Júlio Rocha. Então, como é que é pra você, como ator, né, falando agora enquanto ator, se assistir atuando há nove anos atrás? Porque alguns atores não gostam, alguns atores se assistiram em algumas reprises e até viram a própria novela, deram uma criticada, uma autocrítica, digamos assim. Então, como foi pra você se rever como ator e até a própria novela e os assuntos que ela aborda há nove anos atrás? Eu acho que criticar o trabalho feito no passado, além de ser um ato de profunda ignorância e de gratidão também, tipo, eu achei até meio covarde e estúpido, porque, na verdade, não tem como a gente cancelar o nosso... as coisas incríveis que foram feitas no passado, a forma com que as coisas eram abordadas. Cara, eu vou te falar uma coisa bem, assim, que eu nunca... que eu não falei, assim, nesse processo. Foi muito bom poder ver o Zé Maier, sabe? Porque ele fez o meu pai e eu fiquei feliz, sabe, de poder rever ele depois de tudo que aconteceu com ele e ver, cara, o quanto ele é brilhante e relembrar esses momentos tão incríveis, né? Tipo, e o que aconteceu com o Zé me deixou muito mal. Sério? Tipo, mal mesmo, de forma alguma. Eu incentivo nenhuma forma de desrespeito nem ao homem, nem à mulher. Ainda mais à mulher, enfim, depois de tudo que eu tenho vivido. Mas eu achava que eu conhecia o verdadeiro valor da mulher. E eu só fui conhecer o verdadeiro valor da mulher mesmo quando a Carol ficou grávida, quando eu acompanho o parque, quando eu vejo ela amamentando e que eu entendo o que eu falo. Meu, mulher é a coisa mais preciosa da paz do hotel. Então, óbvio, cara, eu jamais desrespeitaria e vou cuidar muito próximo da educação dos meus filhos, do exemplo, no discurso, nas minhas atitudes, para que meu filho sempre respeite todas as mulheres. Júlio, você é um cara diferenciado. A partir do momento em que você faz algo que é incomum a gente ver, que é um homem falando diariamente, constantemente e mostrando a paternidade. Nossa, eu agradeço primeiro os elogios e agradeço essa sua colocação de entender o valor e essa distribuição de 50 a 50 entre pai e mãe, porque ainda muitos homens pensam que a divisão não é essa. Então, eu quero cada vez mais incentivar, promover, discutir, falar, alertar, informar, entreter. E, aliás, devo dizer, vocês têm, você e Carol, têm dois pequenos. É um ano e o outro de dois meses. Deve ter uma loucura esse lugar. É, é uma loucura, cara. É uma loucura, é uma loucura. É uma loucura muito grande, cara. Mas a gente... Outro dia me perguntaram assim, ah, como você faz para lidar com o tédio do confinamento da quarentena? Tédio, mano. O que menos tem aqui é tédio. Eu sei que está acabando. Mas eu queria mostrar os meus filhos e a minha mulher para vocês. E agradecer todo mundo. Eu quero ver onde eles estão, porque eu estou internado aqui no escritório. Vai lá, vai atrás, eu vou amar isso. Olha, os seus filhos, enquanto você chega até neles, eu devo dizer que quando eu vejo as fotos deles, eu não sei se eu começaria mordendo o pezinho, a panturrilha, o bracinho ou a bochecha. Você começa por onde morder, me apertando? Ó, vou mostrar eles aqui, ó. Ai, meu Deus. Quando você vê pessoalmente, você pode morder tudo, cara. Eu não tenho muita maturidade emocional para essas coisas. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Coisa mais linda. Ai, ó. Eu não poderia encerrar essa matéria de forma melhor e com essa imagem mais linda. Muito obrigado. Um beijo muito grande para a RedeTV. Pode acreditar que vocês têm uma audiência absurda e vocês têm um trabalho muito bacana. Obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Obrigada, Júlio. Obrigada, Carol. Beijo para todos vocês. Família maravilhosa. Obrigada pela entrevista. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.